O vídeo toda vez que eu pausar Gente, por isso Mãe, peraí Peraí gente Tem outra corda aqui Estão vendo que estão batendo Ele aproveita-lhe com os piagos Não, ele não sofreu não Mas ele fica molhadinho Hum, esse ele coxa Não cospe Mas esse daqui foi um boxinho Inclusive eu tenho isso daqui Só ganha do Kinder Ovo Olha como ele é bonitinho Se você não achar que ele é fofo Ele é fofo Se chegar esse vídeo a 12 likes Eu posto o outro vídeo no canal Se inscreva-se E deem todos os likes Que eu pedi